Bom dia, família Saudável Já! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o leite e a lactose, o intestino, como isso pode te ajudar a emagrecer. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Alexandre Coutinho, sou fundador do método de emagrecimento Saudável Já! E temos ajudado milhares de pessoas a recuperar sua autoestima, boa forma, energia e a ser muito mais felizes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o leite, principalmente, e a questão da lactose e como isso interfere no seu emagrecimento. E é lógico que esse assunto está intimamente ligado ao intestino, que é um assunto que pode render mais de 40 vídeos só sobre esse assunto. Então vamos procurar ir direto ao ponto e realmente ao que realmente importa. Hoje, para pra pensar um minuto, qual é o único animal, o único mamífero adulto que toma leite? Pensou aí? Bom, o único é o homem. Se você observar, na natureza, nenhum outro mamífero toma leite na idade adulta. Então, por que que nós deveríamos tomar? Não é? Hoje, existe uma questão muito forte da indústria alimentícia, né? A indústria que precisa vender com alto lucro e empurra muitos alimentos que são carregados de muitas toxinas, como corantes, conservantes, aromatizantes, ácidos e vários outros componentes que ajudam a diminuir a nossa energia, intoxicar o nosso organismo e, principalmente, diminuir o pH do sangue e realmente descontrolar todo o nosso sistema imunológico. E o intestino, ele é o nosso órgão responsável por mais de 80% da produção de serotonina. Ele é responsável pela absorção de todos os nutrientes do nosso corpo. E no leite, existe um componente chamado lactose. E a lactose, ele dificulta, tá? Ele inibe a absorção de nutrientes no intestino. O que que significa isso de uma forma muito grossa, vamos dizer assim, muito direta, pra gente tentar entender no popular, como já diria o nosso aluno Benjamin do Saudável Já. Ele fala, eu gosto de você, gente, que você fala no popular, né? Mas é o seguinte, o intestino da gente, imagina que ele absorva 20% ou 30% a menos de todo nutriente que você come por causa de uma ingestão de lactose constante na sua dieta, na sua alimentação, né? Isso significa que, pra você obter 20, 30% a mais dessa energia, você teria que comer 20, 30% a mais pra isso, né? Então, você estaria com um... Imagina que o intestino é uma peneira onde está passando todos esses nutrientes. Essa peneira vai ficando... Perdendo a sua capacidade, né? De absorver esses nutrientes de forma eficiente. E isso acaba indo embora do seu corpo. Com o mau funcionamento do intestino, você justamente vai ter inchaços, né? Onde a barriga vai aumentar. Onde você não vai conseguir ter uma boa sensação também. Muitas pessoas passam mal, né? Os intolerantes à lactose. Então, a dica que fica pra você é a seguinte, que eu utilizei, tá? Eu não estou recomendando alguma coisa específica, mas que eu utilizei e me ajudou a ter os resultados que eu já tive. De 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos em 6 meses e 32 quilos atualmente. O leite é algo que pode ser completamente substituído e eliminado do seu dia a dia, tá? Ele pode e ele, eu diria até que ele deve. Eu eliminei. Eu tomava mais de uma caixa de leite. Com certeza mais de uma caixa de leite por mês. O supermercado vinha com duas, três caixas de leite, né? E eu simplesmente acabei, eliminei com o leite, parei de comprar. E fica a pergunta, então, e as pessoas, e eu tinha, e a maioria das pessoas, você provavelmente deve estar tendo essa mesma dúvida ou situação. Falando assim, tá, mas os médicos falam que eu vou ter perda de cálcio, de proteína. Olha, você pode substituir cálcio, proteína em diversos outros alimentos. Tem muitas fontes de outros alimentos que não tem a lactose, tem todos esses nutrientes que você precisa, tá certo? E não há necessidade justamente disso. Todos os aminoácidos e o cálcio, por exemplo, o ovo, né? É um superalimento. Nas outras proteínas, você pode tomar também os whey proteins e por aí vai. Existem muitas fontes e talvez seja até tema para um outro vídeo falar sobre outras fontes de cálcio e também de aminoácidos. O ovo é uma super dica, eu como diariamente, maravilhoso e ajuda a gente a ter uma superalimentação saudável. Então a dica é essa, tá? Você quer melhorar o funcionamento do seu intestino? Tire não só o leite, como também iogurtes em geral. Eu, inclusive, um dia que estive na casa da minha mãe, substituí por iogurte, eu estava mais de seis meses sem tomar leite. E eu tive, eu vi na hora, eu passei muito mal, né? Na hora que eu tomei aquele iogurte que eu substituí pelo creme de abacate, que é uma gordura ótima e que eu também consumo ela diariamente. E aí eu percebi naquele momento o quanto que o organismo que já não mais trabalha com lactose, né? Fica sensível na hora que você coloca novamente. Então essa foi a dica de hoje, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e faz o teste, né? Faz o teste, tira o leite do seu dia a dia e veja o que vai acontecer com a absorção de nutrientes no seu intestino, no seu organismo. Beleza? Combinado? Seguinte, vou deixar aqui um e-book pra você com os top 7 sucos exterminadores de gordura, que é um e-book que eu fiz falando sobre detox, com as minhas receitas prediletas também dos sucos, alguns pra dar mais energia, outros pra efeito de emagrecimento e várias dicas legais lá dentro. Você vai colocar o teu e-mail, digita o teu e-mail, né? Ele vai ser enviado pra você. Teve algum problema? Manda um WhatsApp pra gente, a gente dá um suporte lá, tenta te ajudar. Beleza? Tranquilo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Você já eliminou o leite, né? Você já não toma mais? E como que era a sua vida antes e depois? Conta pra mim no comentário. E você tem alguma dúvida ou quer expressar um pouco mais, deixa aqui também o seu comentário, tá bom? Quero saber o que você tá falando, inclusive novas perguntas que são temas pros próximos vídeos do canal. Eu tô doido pra saber o que você tem pra me dizer, tá? Então, deixa a sua curtida, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que precisam emagrecer, aumentar a autoestima, melhorar a energia e ser mais feliz. Um super, super beijo no coração, um grande abraço, saudável, já! Opa, dá uma acertadinha aqui. Tá bom, hein? Beleza? Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre três motivos principais pra você evitar frutas no emagrecimento. É isso mesmo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto